No Nordeste Mineiro, um rapaz de 22 anos que era procurado por cometer um homicídio na região central de Novo Cruzeiro, ele foi preso pela polícia. A ação criminosa foi registrada na noite da última terça-feira. Como homem, drogas e celulares foram apreendidos. Fantone Peço vai repercutir isso aqui pra gente. É a primeira vez que eu falo com o Fantone aqui, né? Boa tarde, Fantone. Boa tarde, Nicolás. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Em comércio, a polícia estava à procura de pessoas suspeitas de um homicídio no centro de Novo Cruzeiro, quando percebeu, os militares estavam ali nas buscas por suspeitos, aí perceberam um jovem de 22 anos. Ao fazer a abordagem dele, que estava no local do crime, mas não se estabeleceu uma conexão se ele é responsável ou não, qual é o envolvimento, mas primeiro observaram que ele tinha um mandato de prisão em aberto. Aí foram fazer uma verificação do imóvel onde ele mora e na casa conseguiram apreender 23 porções de substância semelhante à maconha, mais 11 porções de substância semelhante à cocaína, R$ 1.330,00 em dinheiro e 4 aparelhos celulares. O cidadão, como não soube rapidamente identificar para a polícia ou justificar a polícia, essa situação teve que ser levada à delegacia, até porque tinha um mandato de prisão contra ele em aberto. E ele vai aproveitar também, Nicolás Mendes, e conversar lá com o seu amigo delegado, para explicar por que ele estava nesse local de crime, o que ele estava fazendo lá, além também de ter um mandato de prisão em aberto e estar com droga, dinheiro e 4 aparelhos celulares dentro de casa. A polícia foi à procura de uma situação, acabou achando outra, mas colocou tudo dentro do pacote, Nicolás Mendes. Doutor Diego, meu amigo delegado, é da minha turma de direito, Diegão. É, aí vai lá conversar com ele, né, Fantônio, fazer o quê?